Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e começa aqui mais uma edição do Tributos em Focos, o projeto do Comex Blog e da rede de consultoria para simplificar o entendimento do tributário para as empresas. Aqui comigo, como semanalmente, estão Daniele Fraga, Caroline Melo e Andréa Telles. Tudo bem, Daniele? Tudo certo, Carlos. Muito bem. Caroline, tudo bem com você? Tudo bem. E Andréa, como estão as coisas? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo na paz. Que bom. O episódio só está começando. Participe conosco, deixando a sua dúvida, o seu comentário, porque o tema hoje é sobre tributos e exportação. Mais especificamente, um julgamento que foi parar no STF da Instrução Normativa 1675. E eu começo a pergunta para a Caroline. Caroline, do que se trata essa Instrução Normativa? Então, a Receita Federal publicou recentemente uma orientação para que a fiscalização deixasse de atuar as empresas pelo não recolhimento de tributos sobre as receitas recorrentes de exportação indireta via trading ou empresa comercial exportadora. Essa Instrução Normativa, ela revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 170 da Instrução 971, lá de 2009, que tratava sobre a incidência dessas contribuições da Seguridade Social e a intervenção do domínio econômico da empresa. A decisão, ela segue o entendimento do tema 674 do STF, que é favorável à imunidade tributária. Então, a Receita Federal, ela está em conversa diretamente com a STF. As decisões, elas se conversam referente à imunidade tributária dessas empresas, referente às contribuições sociais. Pois é, a gente está falando aqui, então, se eu não me engano, do Fundo Rural, né, porque na exportação quase não tem, quer dizer, quase não, não tem tributação direta. Essa tributação era sobre a contribuição federal sobre, deixa eu achar o nome aqui, sobre exportação de produtos rurais, não é isso? Isso aí. Pois é, Dani, até a publicação da IN em 1975, como é que era realizada essa fiscalização? Então, a instrução, antigamente, tinha a instrução normativa A971, que era de 2009. E lá falava sobre a incidência dessas contribuições para a Seguridade Social e a intervenção do domínio econômico. O que acontece? Nessa instrução, nessa instrução normativa, antiga, eles falavam que a receita decorrente de comercialização com a empresa constituída em funcionamento no país é considerada receita proveniente do mercado interno e não considerada exportação. O que isso quer dizer, Dani? Antigamente, entendia que uma trading que fizesse todo o serviço dentro do país para exportação, deveria ser tributada. Esse era o entendimento dessa instrução de 2009, que aí veio a publicação dessa IN de 1975, 2020, modificando, mas modificando em acordo com a repercussão geral do STF. Eles começaram a se entender Receita Federal e STF. A primeira coisa foi parar no STF, o debate, a discussão. E aí já havia um entendimento de como é que o contribuinte é favorável. Aí a Receita publica uma instrução normativa que poderia ter sido feito lá atrás para evitar todo esse endróleo. O que acontece? A gente tem a repercussão geral. A repercussão geral, quando ela acontece, no STF, todos devem aplicar, certo? Aí a Receita sempre é muito engessada. Eu falo engessada assim, por quê? Ela demora a cair a fichinha dela, porque ela quer o trânsito em julgado, ela quer... Só que nem sempre é necessário esse trânsito em julgado, essa repercussão geral do tema 674, trânsito está em julgado para ser aplicado. Porque já foi julgado, não vai ter alteração. Então, isso aí já está bem batido, os ministros já falaram que deve ser aplicado, independente do trânsito em julgado, dessa repercussão geral. Mas, normalmente, a Receita Federal não faz isso. Normalmente, a Receita Federal quer o trânsito em julgado, a Receita Federal quer ainda debater sobre isso, debater sobre algum tipo de ponto, mas, nesse caso, ela já publicou uma em N, a 1975, dizendo que vamos aplicar, sim, o entendimento do STF. É isso, entendeu? Mudança de paradigma, André? Mudança de visão do que, na verdade, o que era óbvio e que a gente está se assustando? Na verdade, a gente tem que ver dois pontos. Tem um ponto, realmente, que é o negócio, que a Receita não é uma pessoa, não é um adversário, que a gente vai lá e é teimoso, não é isso. Tem atividades vinculadas, então, eles não podem questionar constitucionalidades, etc. Infelizmente, quem faz a norma fez daquele jeito e, aí, nesse entendimento, foi colocado buscando sempre a melhor arrecadação. Essa discussão de trade, companhia principalmente, se arrastou por anos e anos. Você é do mercado de comércio exterior, você sabe disso, sempre teve um debate se a etapa anterior, se ela tinha os mesmos benefícios da imunidade, isenção, etc., da etapa posterior. Tanto é quando a imunidade é mais tranquila. Mas, quando a gente fala de isenções, por exemplo, quando a gente participa de ICMS, algumas coisas de PIS e COFIS, por exemplo, o debate é intenso. E, até hoje, tem questões ainda sem solução quanto a isso. E aí, como é que funciona? Quando tem uma decisão em repercussão geral ou recurso repetitivo, ou seja, são decisões que não vão ser mais modificadas, é um entendimento definitivo do nosso judiciário e essa decisão deve ser seguida por todos os judiciários, desde primeira instância até os tribunais superiores, a procuradoria se junta com a Receita, eles têm uma normativa em comum e eles falam em portariais conjuntas em que eles vão avaliando todos esses julgamentos e orientando para que seja modificado o procedimento atendendo, acomodando esse novo entendimento. Então, o que acontecia? Tem uma legislação que dizia uma coisa na lei de 2012 que tributava e concluía esse rendimento, esse faturamento de empresas na tributação do Furo Rural, por exemplo, e aí, com isso, quando tem uma legislação falando, se cria um procedimento de cobrar aquilo. A IN-971 fazia isso, eu vou dar o procedimento como cobrar isso. Contribuinte insatisfeito falando, opa, eu não posso tributar renda, receita, de exportação. E se eu estou com uma operação, independente do estágio que eu esteja, aquele destino final vai ser uma exportação, então, essas receitas todas estão embarcadas para a imunidade. Só que você vê como o negócio tem uma discussão, foi um ano e um ano de discussão no Supremo, que acabou agora esse ano. Quando acabou, definiu, o procurador ia ser um receita e falou para muito entendimento que já perdemos essa disputa no Supremo. Para ficar mais simples para a receita para evitar autuações e questionamentos que aumentam o contencioso, ela vai muito sinomativa. Então, a partir de agora, todos os auditores fiscais, por exemplo, não mais cobrarão, as empresas não mais serão obrigadas a recolher fundo rural ou qualquer tributação sobre receitas com operações que tenham a finalidade de exportação. E qual é o posicionamento, André, do STF a respeito das autuações em exportações indiretas? Na verdade, Carlos, esse processo em si, esse MES, foi um MES que acabou indo para o Supremo. Então, ele não foi o aluno de uma autuação, mas de uma cobrança que exigia. Mas tem milhares de contribuintes autuados e tem milhares de contribuintes que pagaram. E até, não digo mais, tem gente que até hoje continua pagando. Na nossa consultoria, nós estamos fazendo um trabalho muito forte no agronegócio e se as informações estão demandando de chegar aqui para a gente, estamos nas capitais, em Vitória. Imagine para quem está lá no meio da plantação. Pois é, mas quem está nos vendo e ouvindo nesse conteúdo aqui que paga, tem que parar de pagar agora, porque isso já não é mais a busca por um processo judicial. Já está decidido, tem uma instituição normativa que trata disso. E não só isso. O que tem que ser discutido é o que já pagou e como é que vai ser recuperado. Perfeito. Tem pessoas que estão discutindo isso há algum tempo, depositando, discutindo judicialmente é o que foi. Então, assim, quem está discutindo judicialmente já, agora tem uma definição. Provavelmente, os processos serão encerrados rapidamente e até esse contingente ativo para trás de alguns anos. Quem está discutindo autuações, provavelmente, a fase que tiver, a próxima etapa vai anular, vai tornar esse autoimprocedente. Então, vai... e é uma discussão, André, muito antiga. Não é uma discussão de agora. Tanto que esse tema do STF, ele foi juntado, vamos botar assim, houve dois processos principais que se juntaram para o STF julgar, que foi o RE, o 759244, e também uma ADI, que é a 4735. Então, assim, você tem uma noção da grandeza? É, eles pegaram dois casos e juntaram para julgar um, fazer de uma vez só. Vamos botar um ponto final, porque é uma discussão muito antiga. Se as trades devem ou não devem pagar esses tributos. É muito antiga, não é, André? Isso. E aí, Carlos, ficava muito, como você falou, ficava muito claro, tranquilo, quando se fala de operações normais. vou exportar carro, vou exportar máquinas, pisos, cofílios, etc. Você falou, exportação não tem tributação. Fica muito claro. Só que tem as etapas anteriores e a gente vê muito isso com empresas exportadoras, elas trancam como um absurdo de que eles tributários. E aí, no caso, desse caso específico, por exemplo, como teve realmente uma mudança de legislação agora, tem uma IN falando que não recolhe mais, o que acontece? Você pode usar o 106 do CTN, você vai para o 106 do CTN, que é o quê? Que a lei retroage para beneficiar o contribuinte. É igual a lei penal retroage para beneficiar o réu. Então, se todas as questões que estiverem agora em andamento, essa instituição normativa vai retroagir para onde for para beneficiar. Você que está nos vendo e ouvindo agora e esse assunto é estranho para você, você não sabia disso, aqui embaixo tem um link para você contatar um de nós. Tem um link, se inscreva, coloque o seu melhor e-mail e telefone que alguém vai te ligar, porque esse é um assunto que já não tem mais discussão, já está definido. E se você ainda tem alguma dúvida, procure um consultor da rede para te ajudar. E mais ainda, cinco anos para trás, me corrijam se eu estiver errado, cinco anos para trás, você vai poder receber, ter restituição. E dependendo da quantidade de dinheiro que você pagou, pode ser muito dinheiro, mas não importa quanto dinheiro, o dinheiro está na mesa e o dinheiro não pode ficar na mesa. Dani, você falou do R.E. Para você ter ideia de montante, rapidamente, 2,5% do faturamento. É, dos últimos cinco anos. Dos últimos cinco anos. Dani, você falou... Além de estar na mesa, o dinheiro é seu, né? É, isso aí. Dani, você falou do R.E. 759244, parece até um número de telefone ou os números da mega sena. Como é a fundamentação utilizada pelo ministro relator, que foi no caso Edson Fachin? Então, a fundamentação ela é basicamente a seguinte, que não pode haver obstáculo nenhum na imunidade para exportações indiretas. Quando as exportações são feitas através de tradings, através... Elas devem sim continuar tendo a imunidade como se fosse uma exportadora. Por quê? não é possível fazer uma diferenciação tributária entre vendas diretas ao exterior ou as indiretas. São vendas ao exterior, né? As vendas internas que visam o mercado externo integram sim uma exportação. Esse é o entendimento. Você tem até um CFOP específico para isso, falando de questões mais técnicas. Você tem uma vinculação da operação indireta lá na declaração de exportação. O caso, por exemplo, do antigo memorando de exportação foi eliminado porque essa vinculação acontece entre CFOPs. Então, a coisa já sai da origem, a origem lá na produção indicando qual é o fim. Então, toda a cadeia está muito controlada para fazer isso. Pois é. E se tributar toda a cadeia interna do produto brasileiro, fica muito mais caro e menos competitivo no exterior. Isso é fato. E aí, acaba com uma falácia daquela coisa assim, não sei do que vocês estão reclamando. Na hora de exportar, você não emite imposto nenhum, mas está olhando só lá a ponta. E a cadeia inteira? E a cadeia inteira de tudo que foi pago? O Fundo Rural é aquela pergunta assim, fala, realmente você queria, o governo queria estimular a exportação cobrando um percentual sobre a receita? É piada, não é? Até o ministro Alexandre Moraes, ele fala bem assim, numa das falas dele, de Fundamentações, ele fala assim, a tributação exagerada retiraria todos esses produtos do mercado internacional. Ele fala isso, e isso é básico, não é? Se você tributa mais o produto nacional para ser exportado, é claro que ele não vai ficar competitivo, é claro que ele vai sair do mercado, ele não vai conseguir. Carol, e as exportações indiretas, tem algum tipo de imunidade? Porque o que a gente está falando aqui é uma coisa diferente, né? Sim, o André até tocou no assunto ali entre imunidade e isenção, e o que o STF fala sobre as importações indiretas é sobre a imunidade, que o tema... Exportação, né? Exportação. Isso. Exportação, porque eu acho que você falou importação, e aí é só para a gente não misturar. Não, não, exportação mesmo, é isso aí. O tema 674, ele foi por votação unânime, e os ministros do Supremo, eles reconheceram que as exportações indiretas estão incluídas na imunidade tributária que está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 149, parágrafo 2º. Então, o caso, para a gente não confundir entre imunidade e isenção, ele trata sobre a imunidade, e ele tem previsão constitucional, ou seja, ele deve ser seguido, né? André, a pergunta para o professor. O professor André, imunidade e isenção. Ah, coisa chata, vamos lá. Mas tem que dizer. Tem que dizer. Vamos falar o seguinte, vamos falar de uma forma mais simples, porque até que nosso público é muito mais formado de empresários do que acadêmico de direito, né? Acadêmico de direito é aquele negócio. Vou falar bem simples. Imunidade. Imunidade é a isenção que está na esquerda da Constituição. Pronto. Você sabendo isso, você resolve a pegada. Exato. Você vê, está lá, não incide sobre tal coisa. Pega o sistema financeiro, tributário, pega os artigos, pois nesse caso, o artigo 149 estava dizendo, não incide sobre esse tipo de exportação. Ponto. Isso é uma isenção, você não está recolhendo tal. Tecnicamente falando, você for dizer assim, ah, isenção, a isenção tem que especificar, tem que ter uma lei, especificar a atividade que vai estar isenta, se for o caso. Bem, tecnicamente, na isenção, o fato gerador acontece, mas o legislador, por algum motivo, ou o executivo, ele resolve não tributá-lo. Então, o que você faz, ele gera tributo, mas por algum motivo, você não recolhe aquele que precisa dispensar de pagar o tributo. O motivo tem que ser claro, né? Isso. Vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho uma doença, uma cardiopatia grave, e me aposentei por isso. Eu, ao fim, eu tive renda. Renda, quando você recebe renda, imposto de renda, incide nisso. Aí, tem uma norma que me isenta falando, ó, cardiopatia grave, você não vai pagar imposto de renda sobre isso. Isso é uma isenção. Na Constituição, é o que os ministros falaram e fundamentaram muito bem, nós estamos imunizando as exportações. Eu não estou falando, ó, exportação paga imposto, a receita de exportação paga o imposto, e aí, eu vou detalhar qual item ou outro que não paga. Então, receita de exportação, ela não gera, falta de gerador de tributo. Nem aconteceu o tributo, o tributo não nasceu. Para fim de tributação, não existe. Minha receita de exportação, esquece. Está fora do campo do imposto de renda, fora do campo das contribuições sociais. É isso que eles disseram. a Rádio Federal veio com essa construção, a legislação, a lei de 1212 com essa construção de que não, vai tributar sim. e nesse caso, essa operação interna, mas eu gosto de ser clara. A receita de exportação, ela não é fato de gerador de imposto, nem contribuições. Mas aqui, voltando um pouquinho só, a discussão não era a receita da exportação em si, mas se a receita da exportação indireta, ou seja, se aquilo que alguém que me vendeu, eu sou a trade, mas se aquilo que alguém que me vendeu tem a mesma amplitude que se eu fosse o produtor e o exportador. Então, o que a gente está discutindo aqui é a fase anterior. Já falamos isso, mas essa é uma forma de simplificar, porque não é, não estava em discussão se a receita oriunda da exportação daquele que é fabricante e exportador ao mesmo tempo, se tinha ou não contribuições previdenciárias. Não era isso. Mas o intermediário, ou seja, quem produziu e não exportou. e vendia, tecnicamente falando, com um fim específico de exportação. Era esta receita que era tributada e que deixou de ser. Isso, perfeito. E é isso aí que vem interessante na discussão, porque um, que eles explicaram o assunto, que fala que o porto é a cadeia, ele colocou a operação de exportação como uma atividade complexa. Não é só eu que estou na beira do porto para a mercadoria botar o navio exportar. Exportação não é só isso. Você faz a menor parte hoje. vendês de lá da compra do terreno para apontar o grão que vai ser beneficiado. Então, a operação de exportação é complexa desde quando você destaca. E aí, é uma discussão de a partir de quando seria uma exportação. Tanto que, se você não exporta, a parte que você não exporta e você tem um benefício, você é penalizado. Drawback é assim? Você viu que ia ter exportação e por algum motivo você não exportar, meu irmão, você vai ter que ser penalizado por isso. Você se beneficiou de um monte de situações ao longo da cadeia. Isso aí foi organizado agora. Foi o seguinte, o que os ministros ficaram, o que é bom do Vox, na verdade? Não só a emenda. Porque a emenda é só sobre o funeral, resolveu aqui, um abraço. Mas o que é bom da fundamentação como um todo? E daí mudou a justiça normativa. E aí mudou o impedimento e tem várias situações. Ficou definido o quê? Operação de exportação, operação complexa, composta por diversos atos, procedimentos ao longo da cadeia. Então, toda vez... Aí surge uma discussão nova, que aí vamos ver como é que vai se dar, que ainda não tem um marco de a partir de quando começa a exportação. Isso ainda não foi definido. Eu entendo que a partir do dia que eu defino que eu vou exportar, tipo o drawback, né, Carlos? A partir do momento que eu faço um pedido, entro lá no banco falando que vai ser drawback, Banco do Brasil, faço todo o procedimento, a partir daí eu disse que eu vou exportar. Então, é tudo imune. Só que vai no meio no grupo drawback. Aí a porrada entra. Com luta, com os lucros, com tudo. É a mesma coisa assim. Para ficar mais tranquilo, eu acho, deveria ter algum ato, como no drawback, é claro o ato que você define que vai fazer um drawback, deveria ter um ato. Comprei essa terra aqui, vou começar a trabalhar para exportar milho para qualquer lugar. Bom, então, toda a mercadeia é ruim, porque aí é mais fácil. Porque o Brasil, nós temos um problema muito sério da tributação sobre o consumo e da repercussão dos tributos. Quem paga é essa parte final. Então, não há preocupação com quem está no começo, quem vai repassar aquilo. Pois é, André. E o impacto tributário dessa decisão para as empresas exportadoras, comercial exportadora, trading, tudo mais? Eu acho que ficou bom essa questão, porque você expande esse entendimento para todos os ramos. Aparece uma decisão para a área rural, agrícola, não para a produção rural, porque fala de fumo rural, mas você expande um pouco para outros setores que tenham tendo esse problema parecido também, que explodiu com esse conceito de que a operação de exportação é uma operação complexa por vários atos. Outro lado interessante, buscar os cinco anos para trás quem recolheu, encerrar as autuações para as iniciativas de rendamento. Então, deve dar uma redução razoável na quantidade de passivo em discussão, passivo contingente. Quem pagou indevidamente pedir restrição, quem pagou a autuação tem que rever isso, porque muita gente botou processos desse no refiz, no país, não sei o quê, tem que ver que vai ficar essa questão com multa, ajuste, parcelamento. Então, retirar essas discussões que envolveram esses itens especificamente. E, a partir de agora, acho que a cadeia ficou um pouco mais tranquila na parte de apuração. Quando montar a planilha de custos lá no começo da operação, já sabe que esse 2%, 2,5% sobre a receita bruta não vai incidir mais. Uma redução boa da carga tributária, né? Perfeito. André, Carol e Daniel, um conteúdo épico que a gente discutiu aqui de uma instrução normativa, de algo que se arrasta por muito tempo. E eu fico pensando nesses 2% sobre toda a cadeia do agronegócio que não é pequena. A quantidade de dinheiro em cima da mesa que muita gente deixou de pagar, muita gente está discutindo e muita gente tem dinheiro para restituir. E muita gente já pagou autuações. Autuações. É isso mesmo. Isso sim. Esse é o nosso modelo de trabalhar a forma de simplificar o entendimento do direito tributário, do tributário de uma forma geral para você que está nos vendo e ouvindo. Caroline, muito obrigado pela sua participação. De nada. Daniele, você também. Obrigado pela participação. Obrigada você, Carlos. E André, mais uma vez um conteúdo que a gente deixa uma marca aqui de quem é que está nos vendo e ouvindo vai poder utilizar isso já imediatamente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado e cumprindo nossa missão de dar mais dicas de como buscar o que pagou indevidamente. Exatamente. Dica boa, dica compartilhada, né? Você que está nos vendo e ouvindo aqui embaixo tem um link. Se você ficou alguma dúvida entre em contato com a Reds Consultoria e vai cair direto numa página de preenchimento de Coloque Seus Dados que rapidamente alguém da Reds vai entrar em contato com você. No mais, se ainda não está inscrito no canal, fica aqui o convite. Toda semana tem um conteúdo como esse. Toda semana tem um conteúdo interessante. Se inscreva que vai ser notificado. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.